Hoje eu vou falar de um problema que eu tive recentemente, que foi com o Coors. Eu estava dentro de um projeto e a gente teve muito esse problema e aí eu parei para pesquisar um pouco sobre isso e eu reparei que poucas pessoas sabem o que é isso e lidam bem com isso e realmente entendem o que isso significa. E aí eu resolvi aprofundar um pouco mais e compartilhar o que eu aprendi. Eu sou a Ana Coimbra, eu sou Dev Lead na COBE, é uma consultoria de software de Porto Alegre. A gente faz diversos projetos de diversas áreas, é principalmente mobile, mas a gente trabalha muito com realidade aumentada, faz projetos tanto para o Brasil quanto para fora. É bem interessante trabalhar lá. Eu trabalho muito, muito com Android e Web, principalmente Front. Estou terminando, se tudo der certo, daqui a três meses eu tenho meu título de especialista em Design de Interação. E mexo muito, 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 muito com Firebase. Inclusive o meu problema com o Coors foi quando eu estava fazendo umas functions do Firebase e pegando isso no front. E aí a gente teve que resolver esses problemas todos. Ana, minhas redes sociais, arroba anacoimbrag, qualquer rede social, LinkedIn, Twitter, qualquer coisa. GitHub também. Então, beleza. Eu quero saber quem é que já teve esse problema. Que não foi possível acessar um recurso porque a sua origem não estava autorizada. Quem que já passou por esse problema? Ah, beleza. Legal. E aí, aqui é só a diferença. Tipo, esse erro é feito no Chrome e esse erro é feito no Safari. Tá. E como é que a gente faz para resolver? A gente joga no Stack Overflow. E aí, lá no Stack Overflow, o que aparece? Ah, você só tem que autorizar essa origem ou você simplesmente autoriza um asterisco. Beleza. Ou então, a outra opção é você abrir o Chrome desabilitando a segurança da web. Beleza. Você vai mandar o seu usuário desabilitar a segurança do Chrome? Acho que não. Tudo bem. Então, hoje a gente vai falar do Course. O que é o Course? Ele é um mecanismo para os navegadores compartilharem recursos entre diferentes origens. E o que seria uma origem? Uma origem é um conjunto de um protocolo com um host e uma porta. Que normalmente, quando a gente está usando a web e acessando sites no browser, a porta oculta é sempre a 80, mas poderia ser qualquer outra porta se você estivesse usando um outro serviço. E quando você altera qualquer um desses três itens, já vira uma outra origem. Já não é a mesma. E aí você entra em alguns probleminhas. A gente tem duas políticas no compartilhamento de recursos, que é o Same Origin e o Cross Origin. O Same Origin, vamos pensar assim, para quem mora em apartamento, por exemplo, se você precisa de ir ao seu vizinho, pedir alguma coisa emprestada para o seu vizinho, ir na casa dele, que mora no mesmo prédio que você, basta você descer, basta você chegar no corredor e bater na porta dele. Ou então basta você falar assim, olha, estou precisando disso aqui, você pode me emprestar? Claro, pode vir aqui que eu te passo. Agora, se você mora, isso é o Same Origin. Agora, se você mora, se você está querendo acessar outro prédio, você está querendo conversar com o vizinho de outro prédio, você quer pedir emprestado alguma coisa, você quer acessar o playground desse outro prédio, você precisa de ter autorização da portaria desse prédio. Supondo que o prédio tenha uma portaria, né? Então, esse é o Cross Origin. Ou seja, quando você precisa acessar algo de outra origem, você precisa de uma autorização essa para mostrar que você, a sua origem, está autorizada a acessar aquele recurso. Então, no Cross Origin, a gente tem dois tipos de requisições. As simples e as que exigem pre-flight. As requisições simples, elas não exigem uma pré-autorização. E aí a gente tem alguns pré-requisitos para que elas se encaixem dentro de uma requisição simples. Primeiro, é necessário que os métodos sejam get, head ou post, com algumas ressalvas, que são os próximos itens. Alguns cabeçalhos que são permitidos, accept, accept language, content language. Tem o content type, mas também tem algumas ressalvas que a gente vai ver aqui no próximo. Tem esse DPR, downlink, save data, viewport, width e width. Bom, e alguns valores permitidos para content type, que é o XML form encoded, e o multi-part form data e o text plane. Reparem que não tem, por exemplo, o application JSON, que é um que é muito mais usado, que é muito usado também quando a gente está fazendo requisições hash, enfim, fetch API e tal. Aqui eu vou mostrar um exemplo. Eu fiz um sitezinho bem basiquinho para mostrar o funcionamento disso, de forma real mesmo. Supondo que esses são dois prédios, e você mora nesse prédio, então você vai pedir um recurso do seu vizinho. No caso aqui, independente se você vai fazer um get, um post, ou o que for, é na mesma origem, então você não precisa de uma autorização extra. E aí, se você fizer uma requisição aqui qualquer, ele... Ainda deu errado, olha só. Ah, eu acho que eu desliguei os servidores. Então, aqui o que eu fiz? Eu estou rodando um server em Node e um cliente em React. E, bom, no fim, eles são duas origens diferentes, porque apesar de ser localhost, etc., muda a porta, né? Então, eles são diferentes origens. E aí, eu acabo entrando no... no problema de cross-oranging, e aí vai entrar o cores, que é um mecanismo feito pelos navegadores. Bom, então, beleza. Aqui sou eu, eu moro nesse prédio, e aí eu vou pedir qualquer coisa para o meu vizinho que mora no mesmo prédio que eu. Beleza. Aí, eu pedi aqui só um get, foi um get simples no arquivo de ícone, que é esse ícone que tem aqui. E aí, a gente consegue ver aqui nos headers que não tem nada daquilo de access origin, alol, não sei o quê, não tem nada disso. Não tem nenhum header especial que defina que você precisasse de alguma autorização para isso. E aqui, a gente tem no cross-oranging, que é a outra origem, a gente vai fazer uma requisição simples. Então, vou fechar aqui, e vou fazer uma requisição simples. A gente pode ver que é feito só uma requisição, é do tipo get. Aí, a gente consegue ver aqui, access, control, allow headers, e aí, eu estou autorizando esse content type, e eu também estou autorizando essa origem. E se eu não pôr que eu autorizo essa origem, ele vai dar o erro. Por exemplo, se eu mudar aqui, se eu tirar isso daqui e rodar o meu server de novo, ele vai dar o erro de cores. Ah, não, desculpa, gente. Eu acabei esquecendo. Nem sempre isso é feito porque, às vezes, o request é cacheado. Ah, vou tentar. Bom, eu não sei se tem como, alguém sabe se tem como aumentar essa letra? Comando mais. Ah, boa. Valeu. Está dando para ver agora? Está? Está legal agora? Não? Beleza. Bom, aqui no console, a gente vê que deu o erro. foi bloqueado pela política de cores. Só que ele acaba dando 200 pelo cache. Porque o meu header estava cacheado. Mas, aí, se a gente voltar aqui, ele já volta a funcionar. Aí, aqui, é só um exemplo de uma chamada, uma chamada get, que está dentro daqueles, daquelas requisições, para ser uma requisição simples, está dentro daquelas demandas. E aí, a gente consegue mandar, a gente só precisa, na requisição, mandar que você autoriza aquela origem a acessar esse recurso que ele está querendo dentro desse método. Isso aqui, eu fiz dentro do get, até como vocês viram aqui, eu acabei colocando no use, que é o middleware, eu vou mostrar um pouco sobre isso mais tarde, mas, é possível colocar também no get, direto em cada requisição, porque, às vezes, para cada, sei lá, para cada endpoint, você precisa de autorizar uma origem diferente, alguma coisa, isso também é possível. E aí, a gente tem as requisições com pre-flight. O que seria isso? É uma requisição que vai exigir uma pré-autorização. que é basicamente tudo que não se encaixa naqueles critérios de ser uma requisição simples. Então, por exemplo, o que a gente mais usa de post com content type e applications JSON, pelo menos é o que eu uso muito, assim, acaba entrando como uma requisição que exige pre-flight. E, quando uma origem, ela requisita algo que pode causar um efeito colateral, em algum servidor, dentro do seu servidor, em algum banco de dados, em qualquer um recurso que possa afetar e causar um efeito colateral na sua origem, lá no seu servidor, é preciso essa pré-requisição, que ela vai autorizar que isso seja feito. Então, é basicamente assim, ó, eu sou o servidor A, eu gostaria de fazer a ação put no seu recurso de banco de dados. eu estou autorizado? Aí, o seu servidor vai retornar. Sim, o servidor A está autorizado a fazer o put no meu recurso de banco de dados. Então, beleza, então faz a ação put no banco de dados com essas informações aqui que eu estou te mandando no payload. E aí, ele vai mandar o acknowledge que é, beleza, a ação foi realizada com sucesso. Então, isso aqui é um funcionamento com pre-flight. Então, essa pré-chamada, que é essa pré-autorização, é o pre-flight. Aqui é só um exemplo, né, de uma chamada no cliente e aqui no servidor. No cliente, eu estou enviando aqui um post com o application JSON, aqui eu estou enviando o body, que é um JSON. E aí, o que que acontece? O pre-flight, eu vou mostrar aqui, ele é um options. Então, a gente tem que tratar o options também. Então, se eu fizer aqui a chamada do pre-flight, a gente consegue reparar que tem duas chamadas. Tem essa, que é o pre-flight, que é um options. E aí, aqui vai ter os headers, que é a sua autorização. Então, eu estou autorizando você enviar esse content type. Eu estou autorizando essa origem. E isso fica também cacheado. E eu também estou autorizando esse content type. E aí, esse é o options, que é o pre-flight. E esse aqui é a minha requisição efetiva. Se eu não tivesse o pre-flight, se o meu pre-flight não tivesse me respondido que eu estava autorizado a acessar aquele método, aquele recurso, eu não conseguiria fazer esse post. Entendeu? Então, aqui eu tenho o post, aqui de novo, eu tenho que autorizar a minha origem, principalmente a minha origem. Eu tenho que autorizar esse header e o content type JSON. é que no caso o post vai retornar um HTML, mas eu tenho que autorizar o JSON. E aqui, mostrando como que seria feito, aqui no caso, é o problema de se fazer o post, é que precisa ser feito dentro do options e dentro do post. É importante também, quando estiver trabalhando com o back-end, para quem fizer back-end, ter que tratar essa parte do options, que muitas das vezes os options, eles são simplesmente um pre-flight. Então, se você não trata qual que é o método lá dentro do back-end que você está recebendo, acaba que você pode fazer coisas que não deveriam ser feitas, porque o options, muitas vezes, vão ser requisitados, vão ser feitas essas requisições para o servidor, e o servidor só tem que basicamente retornar que você está autorizado a fazer aquilo que você quer fazer. É simples assim. Então, por isso que eu não estou fazendo nada aqui, eu só iria retornar um true só para enviar a resposta mesmo. E aqui, eu usando o middleware, que é para facilitar, então, para você não ter que ficar colocando isso para todo o get, para todo o post, para toda coisa que você tiver lá no seu express, por exemplo. Aí, você pode usar o middleware, que é o que eu acabei fazendo. Mas, igual eu falei, se você precisar de fazer separado para um endpoint, você tem que autorizar uma origem, para outro endpoint tem que autorizar outra origem, ou se tiver que fazer isso de forma mais customizada, dá para fazer isso de forma separada também em cada um. Tá, e aí a gente tem algumas formas de se resolver isso direto no front-end, né? Que seriam os proxies, que é aquele cross-everywhere.com, .hiroko.com, e aí você coloca aquele site e aí o seu site depois ele vai autorizar qualquer coisa, qualquer método, qualquer origem, enfim. Tem esse JSONP que eu achei bem estranho, basicamente você, é uma gambiarra que você faz as requisições no DOM e aí ele transforma o seu request em uma tag script e aí ele faz a request dentro dessa tag script e te retorna uma coisa muito estranha. E tem o Chrome DevTools que você consegue desabilitar, igual eu mostrei no início, a gente consegue desabilitar a web security, a segurança da web, ou via plugin também, você consegue abrir por terminal via plugin, que aí você consegue acessar esses recursos, só que aí tem vários problemas, o proxy, você fica dependendo das pessoas que criaram aqueles proxies de manter aquilo e de deixar aquilo no ar, então se a pessoa tirou aquilo do ar, você simplesmente vai ficar sem, funcionar. O JSONP, enfim, eu acho que por si só ele já é um problema, principalmente por fazer requisições de web no DOM, enfim. E o DevTools, a gente tem que pensar que o usuário não vai fazer isso, a pessoa que vai usar o seu site não vai fazer isso. Então, talvez a nível de teste, essas coisas sejam interessantes a nível de, sei lá, ah, eu tenho que pôr esse negócio em produção rápido, isso aqui tem que tipo, ir pro ar hoje e não pode faltar, beleza, põe um proxy, mas depois você muda aquilo ali. Ou se você não tem acesso ao servidor que foi feito, enfim, essas coisas, aí a gente também usaria um no cores ou um proxy, mas não é recomendado. É importante a gente lembrar que o cores ele é um mecanismo a mais de segurança, então a gente precisa de tratar isso bem, porque ele está ajudando o seu servidor, o seu site a ser mais seguro, é mais uma camada ali para melhorar essa segurança toda. Então, o ideal é que, apesar de ser um evento de front-end, o ideal é que esse problema de cores, ele seja todo, como a gente viu aqui nos códigos, o ideal é que ele seja resolvido no servidor. Então, se você tem acesso ao desenvolvedor back-end, ou se você é o desenvolvedor full stack, ou back-end, enfim, tenha isso em mente, porque é bem importante que isso seja bem definido e bem estruturado, não coloquem asterisco na origem autorizada, porque, basicamente, a sua segurança vai para o espaço, porque você tem que definir quais são as origens que estão autorizadas a acessar aquilo. A não ser, salvo algumas exceções, mas, o ideal é você não colocar aquele asterisco que autoriza qualquer origem. Então, aproveite desse recurso de segurança e faça ele bem feito. Então, eu fico aí à disposição, estarei aqui o evento inteiro. Qualquer coisa, podem me mandar um e-mail, esse segundo link é um post que eu fiz no Medium explicando também sobre isso. Os códigos estão no GitHub e tem o meu site também, para quem quiser alguma informação. Muito obrigada. 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 Obrigada.